Você sabia que a banana é a fruta mais consumida do planeta e que dentre os maiores exportadores está o Brasil? A nossa musa paradisíaca será a estrela do Rede de Olhares dessa sexta-feira ao vivo aqui na UCV. Vamos saber mais sobre os efeitos nutricionais e também conhecer e compreender aquela velha expressão, a república das bananas. Você é o nosso convidado às seis e meia da tarde aqui na UCV.